Enquanto o pecado aumenta Eu sinto que esfria o amor Os homens cada vez mais distantes Distantes do seu Criador Meu Deus, Tu que és tão grande Tu que tens poder Não deixe que eu venha Desfalecer Eu quero em minha vida Ser mais fiel Até que chegue o dia Que viverei no céu Há muitos que esperam outro dia A esperança de uma vida melhor Mas és que a palavra se cumpre Tem sempre outro dia pior Meu Deus, Tu que és tão grande Tu que tens poder Não deixe que eu venha Desfalecer Eu quero em minha vida Ser mais fiel Até que chegue o dia Que viverei no céu Que viverei no céu Eu quero em minha vida Que viverei no céu Que viverei no céu E' counsel